Cara, isso é falta de conhecimento sobre legislação de ergonomia, cara. NR17 diz que a temperatura efetiva de ambiente terno é entre 20 e 23 graus. E pronto, acabou o fim de papo. Aí o cara bota 18 graus gelado, o cara sai na rua três vezes a temperatura que está ali dentro. Exatamente. É uma falta de conhecimento geral das coisas. Mas enfim, professor, você falou ali do parquê, né? Esquece parquê, meu amigo. O parquê, cara, parquê é pra preguiçoso, tá? Me desculpe, mas parquê é pra preguiçoso. Parquê é pra preguiçoso. E outra coisa importante, com todo o respeito, né? A toda a validação do parquê. Porque é o seguinte, se tu for aplicar parquê com idoso, meu amigo, tu não vai poder fazer exercício físico, porque uma resposta não daquilo impede a prática. Exatamente. Acabou. Então nenhum idoso vai poder fazer exercício. Inclusive, eu queria te perguntar, tu tens atendido, trabalhado com idosos com alguma outra doença associada? Como, por exemplo, hipertensão, diabetes, ou algo nesse sentido, assim? Tem, eu trabalho com uma idosa com hipotensão. Então tem que ser monitorada a pressão arterial dela constantemente, no início, no meio e no final da sessão. E a todo momento, ingestão de líquido. E a intensidade dos exercícios também é uma intensidade bem suave. Eu evito com ela fazer exercícios que tenha que sentar e levantar muitas vezes, por diminuir um pouco o ângulo do movimento, pra diminuir a força que ela vai fazer pra se locomover, né? Ah, mas aí, se alguém me perguntar assim, mas aí quanto ao resultado, quanto à melhora da massa muscular, quanto à dimensão da força. Eu priorizo pela integridade da saúde dela, primeiramente. A questão da força, da mobilidade, vai vir depois. Mas naquele momento ao qual ela relata que não está se sentindo muito bem, mas que consegue fazer a sessão, eu vou em frente. E sempre feedback, sempre perguntando, sempre perguntando. Eu tenho o caso de uma aluna também, que ela faz uso de remédio pra dormir, e que na última semana foi trocado o remédio. Então, ela passou a não dormir à noite. E aí, eu treino com ela às 13 horas. Então, horário pós-almoço, que ela gosta, né? Horário que também... Soninho, soninho. É. E horário soninho, né? Exato. Então, ela chega pro sono, eu nem dormi depois do almoço, tô te esperando e tal. E eu começo a fazer a sessão com ela. Eu procuro, às vezes, levar ela pra um ambiente externo da casa, pra poder fazer uma caminhada, um exercício de marcha soldado, que eu gosto bastante. Exercício com elástico, com corda também. Tem no meu Instagram, ela puxando uma corda naval, pegando caixa. Só que eu procuro, assim, fazer um pouquinho lá fora, e por conta da temperatura, eu adendo a casa novamente. E aí, ela passa ali por um torno de 40 minutos, com os intervalos necessários, ela falou, professor, eu não aguento mais, não sono, eu quero dormir. E já houve uma vez, de eu atendê-la, e colocar ela pra alongar, porque eu gosto de alongar bastante, o idoso na própria cama, e ela dormiu. Ela simplesmente dormiu. E aí, eu coloquei o conventorzinho nela, botar seu ursinho do lado, botar seu ursinho ali, pegou e foi embora. Claro, é isso. Mas, assim, ó, sabe o que é interessante também? Agora, você falou ali do tempo de sessão, me remeteu a uma coisa que você falou desde o início da live. E que é importante a gente discutir isso, né? O volume de sessão, o volume de trabalho, que a gente pode quantificar esse volume de diversas formas, né? Mas o tempo de sessão é uma das mais clássicas, até porque é uma das mais simples da gente conseguir contabilizar isso, e até mesmo planejar isso, no idoso é totalmente diferente. Então, por exemplo, quando você pensa numa sessão de 50 minutos, 60 minutos pra um idoso, é totalmente diferente de uma sessão de 50 minutos, por exemplo, pra alguém que é fisicamente ativo, que é jovem, que não tem nenhuma doença. Assim, eu vou te falar a verdade, eu não consigo treinar 50 minutos, 60 minutos, e eu não consigo. A não ser que eu amplie o intervalo entre as séries, mas como eu trabalho muito com técnica de intensificação, o meu treino é 35, 40 minutos, eu já tô agoniado pra ir embora. Então, o tempo de sessão, que é uma variável de volume, no idoso é totalmente diferente, né, cara? Então, isso que tu traz é uma coisa muito interessante. Tu falou ali sobre a questão do plano B, cara. Aquela questão do plano B, de ter uma carta na manga quando você tem uma prescrição imediata, e aquilo não é possível fazer na sessão de treinamento, isso me remete a uma coisa simplesmente, periodização de treinamento. Isso me remete a periodização de treinamento. E quando tu fala de periodização de treinamento, vai assim, ó, é por isso que eu te chamei pra essa live de hoje aqui, ó. Porque eu sabia que tu ia falar sobre isso, e eu já ia enganchar e já ia aproveitar pra falar. Porque é o seguinte, quando a gente fala de periodização de treinamento, o que o cara pensa? Esporte. O cara pensa, ah, esporte, alto rendimento, meu Deus do céu, overtraining, todo mundo vai morrer, desigual. Isso, exatamente. Sim, a gente sabe que o modelo de periodização de treinamento nasceu no esporte de alto rendimento e nasceu no esporte empírico, então, não teve ciência nenhuma naquilo, depois é que se foi investigar, mas hoje, cara, eu não sei se tu conhece, eu até vou deixar essa sugestão pra ti. O professor Dantas, professor Estélio Dantas, que na minha opinião é um dos maiores nomes da educação física mundial, Estélio Dantas, que escreveu aquele livro bonitão da periodização de treinamento, a prática de preparação física, ele desenvolveu, ele desenvolveu recentemente, juntamente com o grupo dele de pesquisa no laboratório dele, uma periodização de treinamento, um modelo de periodização pra idosos. Show! Pra idosos, cara, ele fez uma live no YouTube, uma aula de 50 minutos, cara, que eu aprendi mais naqueles 50 minutos, ele falando, do que 50 dias de postagem de muito camaradinho aí no Instagram, entendeu? E ele mostrou, essa live tá no YouTube, tá? Só tu buscar lá, Estélio Dantas, tu vai buscar a live dele lá, ele mostra, do começo ao fim, cara, um modelo de periodização pra idosos. Nossa, que show! Modelo de periodização pra idosos, cara, imagina que fantástico é isso, ou seja, além de quebrar o mito de que a periodização é só pra atletas, ele traz isso pra realidade da capacidade funcional do idoso, porque a periodização pro idoso vai visar o quê? O aumento da resistência muscular, o aumento da força, como você falou ali, o aumento da flexibilidade, a melhora das atividades da vida diária, então é uma periodização montada pra isso, isso é fantástico. Não é à toa que o cara é referência mundial, né, meu amigo? Inclusive, ele também, ele tá reformulando o protocolo de avaliação da capacidade funcional, porque tem um protocolo do Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano pra Maturidade, que são quatro atividadesinhas que você faz, caminhar 10 metros, levantar, sentar da cadeira, levantar de decúbito ventral, e a outra é levantar da cadeira e fazer um trajeto em triângulo. São quatro atividadesinhas que você conta em segundos e depois classifica lá de muito ruim a muito bom na classificação lá. Esse tipo de avaliação, inclusive, eu desenvolvi isso recentemente numa pós-graduação, cara, é muito simples, é barato fazer isso e te dá uma credibilidade muito grande na hora de você ter esses resultados e poder represcrever o exercício, reperiodizar o exercício físico. Então, aquilo que você falou do plano B ali, de ter uma carta na manga, de você ter que reestruturar o exercício naquele momento, porque se não, não faz exercício, me lembrou esse fato, do professor Estélio Dantas construir esse modelo de periodização. Correto. Eu utilizei muito essa proposta com uma aluna minha que faleceu, infelizmente, faleceu de câncer, e ela respondeu muito bem ao treinamento. até próximo ali que ela utilizava os medicamentos, ela ainda fazia caminhada, fazia os exercícios com peso, com elástico, e sempre relatando, sempre falando das suas reações e muitas vezes eu precisava, sim, alterar principalmente a posição de trabalho, ou seja, eu começava trabalhando com ela em pé e às vezes eu terminava com ela sentada e às vezes até precisando deitar um pouquinho, porque o paciente oncológico tem essa deficiência cardio, deficiência respiratória, então ali a gente tem que mensurar tudo o que vai fazer. Então, tipos de exercício, por exemplo, exercícios que forçam demais os membros inferiores consomem energia demais, o desgaste é muito grande. Então, eu precisava trabalhar isso, mas de uma forma mais moderada, de uma forma mais sutil um pouco. E aí, uma das coisas que eu utilizava, um dos exercícios, perdão, que eu utilizava com ela era o movimento do leg press horizontal, que a gente fala que é o leg press 180. Então, eu a colocava deitada e ela fazia o movimento empurrando o meu peito e tem esse exercício no meu Instagram também. Então, ali eu conseguia adaptar ou com as duas pernas ou com apenas uma das pernas, mesmo que ela fizesse pouca força, força, mas o pouco já era muito. O pouco já era muito. Então, assim, até mesmo ela sentia muito que precisava fazer uma contração abdominal, encaixar o quadril. Então, todas essas orientações também faziam parte do trabalho. E eu utilizava bastante quando não conseguia fazer com que ela executasse o movimento de sentar e levantar ou durante o teste de levantar percorrer uma determinada distância e sentar novamente, eu utilizava esse exercício e o exercício de pedaladas, aquele que deita e faz o movimento. É um exercício antigo, que a pessoa deita e faz o movimento de pedalada. Ao mesmo tempo, eu adaptava da seguinte forma. Como o peso das pernas é muito grande por conta da fraqueza abdominal que ela tinha, ela sempre estava de calça de moletom e eu segurava nas barras da calça orientando o movimento e fazendo o movimento circular. Então, assim, ela conseguia executar o trabalho ali, deitadinha, tranquila. E uma das formas que tinha, ah, era mensurar o perímetro do abdômen. Não, não, mas simplesmente ela em pé, durante o toquezinho no abdômen ali, eu falava assim, ó, força o abdômen, faz a barriguinha dura. Aí, dava aquele toquezinho, ó, legal, bacana, e ela gostava, sabe? Então, pra ela aquilo era legal, era gostoso ela sentir. Fui trabalhando com ela ali até ela partir. Pô, que legal, né, cara? A paciente oncológica que você falou, né? Isso. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com câncer no meu mestrado e realmente é uma experiência devida, amigo. É uma experiência, nem palavras, né, cara, pra descrever, não é uma experiência como essa, né, sobre trabalhar com paciente oncológico, né? Mas, enfim, é bastante difícil, assim, né? É um desafio, e é um desafio dia a dia, né? Porque a condição clínica pode mudar abruptamente, Então, a gente tem que estar pronto pra tudo. Falar de exercício físico, ainda mais um tema tão importante quanto o idoso e sua capacidade funcional, uma live de uma hora é muito pouco, né, cara? É uma live que precisa de... É muito abrangente, é muito abrangente, muito detalhe. É, e a gente vai falando dos temas e voltando ao tema central, aí dá uma fundidinha, volta ao tema central, então tem realmente muita coisa pra falar. Mas, por, por mais que seja apenas uma hora, meu, já deu pra aprender aqui muita coisa, anotei tudo aqui no meu caderninho mágico. Então, professor, quero muito te agradecer, muito mesmo, aí de coração, a presença, o aceite no convite, o pessoal aí que esteve presente também, muito obrigado, até inclusive as pessoas que nos cumprimentaram muitas parabenizações aí pelo dia do professor, né, então agradeço bastante também aí, acredito que o professor Luiz Fabiano também agradece, né, professor? O pessoal colocando aí parabéns pro dia dos professores, beleza? E professor Luiz Fabiano, cara, essa live aqui, com certeza, vai ficar guardada no meu coração, porque foi uma live especial, além de, do tema importante e todo o conhecimento do professor, devido a nossa amizade aí que foi construída em virtude do YouTube, né, cara? Lá pelo YouTube começou essa amizade com uma simples pergunta do professor, e a gente continuou conversando bastante e até o ponto em que nós vamos ter um curso aí na cidade de Dourados do Mato Grosso do Sul que com certeza eu vou fazer acima do meu melhor pra levar um conhecimento pra vocês aí extremamente aplicável à prática profissional. Professor, a palavra é sua, fale o que quiser da minha parte, muito obrigado mesmo de coração, obrigado a galera que esteve aí e a palavra é sua, amigo. Professor, muito obrigado, quero agradecer a todos os participantes da live, muito obrigado de coração estarem até agora aí participando, atento às informações, qualquer dúvida à tua disposição também. Professor, muito obrigado, fico feliz demais pelo seu convite, pra mim é uma honra, eu tenho o senhor como referência na nossa área, então sempre quando alguém pergunta eu indico, eu faço, não é puxação de saco, meus alunos sabem disso, eles estão presentes aí. Já levei seus livros em sala de aula e pra mim é gratificante demais poder estar transmitindo um pouco aí do que eu sei e do que eu posso ainda transmitir ainda mais nas outras oportunidades. Um beijo no coração de todos, muito obrigado mesmo e feliz dia dos professores e quero fazer um agradecimento especial professor, aos fisioterapeutas, aos fisioterapeutas também pelo excelente trabalho, pela excelente dedicação, pela qualidade do trabalho que vocês fazem e eu tenho duas pessoas também pra citar que é o doutor Diógenes e o Gensimar que são médicos assim que me auxiliam bastante também nessa questão pra lidar com meus meninos e meninas. Muitíssimo obrigado mesmo, muitíssimo obrigado. Muito show de bola. Então, professor, faremos mais lives, com certeza. Faremos outras lives aí, quem sabe fazer uma live totalmente de força, uma live até mesmo dos esportes, do basquete, quem sabe a gente não faça uma aí também desse tema que é bem legal também pra trazer pra galera. Pessoal, então é isso, essa live vai ficar no IGTV, eu vou editar lá depois mais pra frente, estará também no YouTube com um pouquinho mais de demora, mas também estará lá. Muito obrigado, professor. Valeu, um abraço. Obrigado. Boa noite a todos e tudo de bom. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Beijo com o padre, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.